Alguns alimentos estão mais baratos desde o mês passado. Renata Marum conta pra gente. A cebola registrou queda nos preços no atacado em todas as ceasas centrais de abastecimento analisadas pela Conab. No Recife a redução foi de quase 47%, enquanto que no Rio de Janeiro a diminuição ficou em torno de 20,7%. A baixa já era aguardada pela previsão da maior intensidade da oferta, bem como a diversificação das áreas de produção nesta época do ano. O preço da batata também caiu em agosto. A queda, no entanto, está relacionada a uma menor demanda, ainda retraída com as medidas de contenção devido à Covid-19. Já o clima frio em agosto contribuiu para a alta de preços na comercialização do tomate e do mamão nos principais atacadistas do país.